Música 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 Ele era muito folgado. Tava causando muitos problemas. Música Música Não sei se você suma mais Música 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 É E aí, querido? E aí, querido? Não vou precisar das mãos, eu vou te dubiar com a língua. E aí, querido? 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 Fim, não é fácil de fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.